Você falava, Bertaldoni, dos bastidores, o padre sempre nos ensinou. Ele ia formando, né? Que o chamado, o nosso chamado, aí falo de músico e tal, mas a condição que for, pregador, coordenador de grupo, as pessoas das pastorais da igreja, o nosso ministério é de serviço. Os bastidores, o padre Jonas, ele, olha, vira e mexe, ele batia nessa tecla. Pra gente nunca esquecer que o nosso ministério sempre é de serviço. Seja ele qual for. E todos eles têm a mesma importância. A moça que trouxe o café aqui é o ministério dela. Quer outro café? Eu quero depois. Pede outro café, ela, por favor. Então pede dois. Pede dois, dois cafés, por favor. A moça que trouxe o meu café aqui é o serviço dela, né? E se ela faz com amor, faz toda a diferença. Se ela faz com entrega, faz toda a diferença. O ministério que a pessoa que tá lá responsável em lavar as toalhas da igreja, se ela faz com amor, ela faz a diferença. Com certeza. Então o padre Jonas nos bastidores, ele sempre abriu os nossos olhos pra isso. E isso sempre foi a pauta da minha vida. Meu ministério é serviço. Eu posso tá cansada, eu posso tá... Mas eu preciso dar o meu melhor. E uma vez que a gente... E como é que a gente dá o melhor, Adriana? Porque, ah, todo dia você tá feliz? Você não tem TPM? Tenho. Mas aí... Tem hora que você não quer pegar o carro e sair pra viagem, tem? Exatamente. E aí, ó, é o Espírito Santo. Aí entra a ação do Espírito Santo e de Deus em nós. Aí entra essa coisa que a gente trai da renovação, que é latente em nós. É a força do Espírito Santo que nos conduz. Eu vou falar um negócio pra você. Eu até nem sei se eu vou tá queimando etapas. Eu perdi um filho. E na outra semana eu perdi um filho numa segunda-feira. Fiz curetagem numa segunda-feira. E no sábado eu tinha que estar em Santa Catarina em missão. Eu fui. Eu não tinha condições humanas de... Porque eu tinha acabado de passar por uma curetagem, que é uma cirurgia. Eu tava tendo hemorragia. E tava triste também, né? Pelo que aconteceu. E tava em luto. Eu estava literalmente em luto. Mas eu precisava ir. E eu vou falar um negócio pra você. Eu fui e falando pra Deus, eu não tenho o que dar pra aquele povo. Eu não tenho o que falar pra aquele povo. Aí é que Deus faz mesmo. Eu vou cantar. A música é fácil eu fazer. Porque a música já tem a letra, a banda tá lá e tal. Mas, Senhor, eu não tenho o que falar pra aquele povo. Porque eu tô... Até cinco dias atrás, eu tava me sentindo um sepulcro. E aí a gente vê a ação de Deus. A gente vê que a gente foi, a gente se colocou a serviço. Eu disse sim ao serviço. E Deus fez a obra. A gente vê que a gente foi, 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 a